É hora de falar de saúde. Sabe aquele frio na barriga quando a gente vai participar de uma entrevista de emprego ou começar um trabalho novo? E aquela sensação de falta de ar, coração acelerado, parece que tem um buraco no estômago e o corpo inteiro treme. Pois é, esses são alguns sintomas típicos de ansiedade. Mas o problema é quando eles se agravam e se tornam cada vez mais frequentes a ponto de atrapalhar a vida da pessoa. Em alguns casos afetam inclusive a saúde. Para falar mais sobre esse assunto a gente recebe aqui no estúdio do Bande Cidade o psicólogo Vitor Barros. Oi Vitor, boa noite, bem-vindo ao Bande Cidade. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Vitor, são muitos sintomas físicos, né? Como saber que a pessoa está tendo uma crise de ansiedade e não, sei lá, um ataque cardíaco? Muita gente acaba confundindo porque sente uma aceleração muito maior da corrente sanguínea. E confunde com o ataque cardíaco. De fato existe ali um batimento mais acelerado. Mas é importante a pessoa ir se percebendo em outros sintomas também. Porque com o ataque cardíaco vem também, enfim, um ataque cardíaco na verdade, vem sintomas como tontura, vontade de esmaiar ou algo nesse sentido. E a ansiedade, ela geralmente ela tem só esse aspecto da ansiedade e você tem uma falsa sensação de que você vai morrer ou não está conseguindo respirar. Então, é importante a pessoa também conhecer se ela tem um padrão de vida em que ela leva normalmente sendo ansiosa no trabalho, nos relacionamentos, com os familiares, amigos, no dia a dia. De que forma a ansiedade pode afetar a saúde de uma pessoa? De várias formas e é importante salientar aqui que não existe, digamos, um padrão de sintomas para todas as pessoas. Porque cada corpo reage também com a sua carga genética, com as suas limitações. Se, por exemplo, você tem um histórico na família de algum distúrbio cardiovascular, há uma probabilidade muito maior de que você apresente também sintomas relacionados a distúrbios cardiovasculares. Mas, geralmente, tem dores de cabeça muito fortes, também dores musculares. Às vezes, até aparecem manchas roxas no corpo, que são micro derrames nos vasos sanguíneos. Mas, principalmente, uma dificuldade de concentração, uma dificuldade também de se relacionar, porque a pessoa não consegue estabelecer uma comunicação muito clara. Então, são vários esses sintomas. Vitor, a ansiedade, o que provoca essas crises de ansiedade? São fatores externos, né? Correria do dia a dia, agora chegando o fim do ano, ou tem a ver com o físico da pessoa também? Olha, principalmente o contexto. A questão é se a gente está se preparando para lidar com esse contexto do nosso dia a dia. Se a gente tem recursos socioemocionais para lidar com as urgências do dia a dia e também com as cobranças de excelência que a gente recebe normalmente no nosso dia a dia. Se, por exemplo, você convive num contexto de trabalho que exige que você esteja impecável, perfeito e que você não possa ter nenhum tipo de erro, há uma grande probabilidade de você desenvolver comportamentos ansiosos, não necessariamente um transtorno de ansiedade. Então, é muito mais do contexto do que, de fato, algo físico, orgânico da pessoa. E aí é importante que a gente tenha uma cultura, desde a escola, lá na infância, de falar sobre emoções, de falar sobre como lidar com frustrações, com erros, que isso ameniza o sintoma da ansiedade. De você saber que, olha, eu posso errar, mas eu posso acertar lá na frente. E para uma pessoa ansiosa, ela não concebe para ela o erro, a imperfeição. E por isso que aquilo persegue nela de uma forma que ela não consegue lidar. Tá certo. Obrigada, viu, pela participação, pelos esclarecimentos aqui no Bando Cidade. Agradeço. Boa noite. A seguir, a fantástica caça aos sentimentos mágicos no Natal da Caixa. Beijo, trânsito na app, sentido sobradinho. A gente volta já já. Tchau.